Olá amigos e amigas, grande abraço, abraço pra você que é amante da cavalgada, assim como eu. Hoje nós vamos, estamos chegando aqui, olha, na nossa querida Várzea dos Espinhos. É, Várzea dos Espinhos é distrito de Guaraciaba do Norte. Olha só que árvore linda, hein? Pois é, centenária. Hoje aqui a feira está completando nove anos de existência, né, aos domingos. E dando uma passadinha por aqui, nós vamos mostrar também a cavalgada em comemoração a esses nove anos de existência da feira e com os amigos do Julim, grande Julim. Julim que é um empresário, comerciante bem sucedido, o vereador, o presidente da Câmara, uma pessoa muito querida em Guaraciaba do Norte. Várzea dos Espinhos, que é esse distrito maravilhoso, um dos maiores da nossa querida Guaraciaba do Norte. Primeiro eu quero mostrar pra vocês, passando por aqui, né, por dentro, pelo centro, pelo coração, de Várzea dos Espinhos, pra você conhecer um pouquinho. Aqui nós estamos no sentido Croatá, seguindo diante aí, pra frente, vai pra Croatá. Agora nós vamos dobrar aqui à direita e vamos até o local onde está tendo a concentração pessoal da cavalgada, pra que a gente possa mostrar melhor esse trabalho pra vocês, tá ok? Realmente essas cavalgadas, elas são muito boas. E o grande poeta Cosme B. de Araújo, que falava da cavalgada do amor. O amor é um cavaleiro que cavalga o tempo inteiro na estrada do coração, no caminho que ele passa, deixa a alma em plena graça, repleta de emoção. O amor faz cavalgada, caminha sem ter parada, por toda a eternidade, nas arestas desse caminho, de sonhos e de espinhos devolve a felicidade. Na sala da alegria, nos lombos da fantasia, cavalga sem se cansar, perde-se nos arrodeios, não tem descanso ou receio o amor a cavalgar. Voa nas asas do vento, o amor a cada momento faz brotar uma paixão. Em cada ser que tem vida, deixa assim, eternecida, gerando grande afeição. O ser dessa cavalgada que percorre a estrada não para para descansar, tem em sua árdua tarefa remover todas as arestas da vida onde encontrar. Parece ser mesmo sinal de esse ser que nos fascina viver sempre a cavalgar sem nenhuma preocupação, instala-se no coração de todos que querem amar. É assim a caminhada do amor, pelas estradas do reino dos sentimentos, trazendo sonhos e fantasias, renascendo as alegrias e desfazendo os sofrimentos. Esse nobre cavaleiro, magnífico aventureiro, é hóspede do coração e traz em sua bagagem sempre a linda mensagem que nos enchem de emoção. E assim o amor caminha por cada vida sozinha, em busca de uma pousada, tirando as tristes lembranças, refazendo as esperanças das vidas despedaçadas. Eita, poesia linda do Cosme, B de Araújo. Tá aí, chegamos aqui agora, ó. Já alguns cavaleiros e a gente vai mostrar toda a tradição, toda a beleza que, graças a Deus, está acontecendo. Um oferecimento de autopeças O Juli. Olá, amigos e amigas, hoje, 3 de julho de 2022, nós falamos aqui de Várzea dos Espinhos, região rural do município de Guaraciaba do Norte, onde nós estamos na Cavalgada, em comemoração ao aniversário da feira de Várzea dos Espinhos, completando mais um ano de existência. Eu estou aqui com a rainha das Cavalgadas, minha amiga Corrinha, que vai conversar. Venha aqui, Corrinha, conversar com a gente. Você é apaixonada por Cavalgada, né? Eu sou assim, viu? Isso desde sempre. Eu sempre, assim, minha conexão com o cavalo sempre foi, assim, de sangue mesmo. É uma coisa que eu gosto. Eu criei uma equipe para influenciar as mulheres também a gostar de Cavalgada, porque, assim, a maioria é homem nas nossas Cavalgadas. Então, por que não influenciar as mulheres a vir também pro time? O nome da nossa equipe é As Brutas que Dominam, daqui de Guaraciaba do Norte. E estamos aí. Fica aqui o meu convite, dia 7 de agosto. A gente vai estar promovendo a nossa segunda Cavalgada. E fica o meu convite aqui para todo mundo vir prestigiar a nossa evento. Muito bem. Portanto, dia 7 de agosto. Hoje é o dia 3 de julho de 2022. Domingão aqui em Várzea dos Espinhos. Promovido aí, claro, com a participação do grande Julim. Julim que está patrocinando um cavalo aí, com certeza. Tem um garotinho que vai ser premiado com o cavalo, né? Vai sim. O Pablo sofreu o bullying aí na cavalgada que a gente foi lá no Santo Amaro. E a galera de bom coração resolveu dar um cavalo aí para ele. Vamos aguardar aí que daqui a pouco tem novidade aí em relação à história desse cavalo. Olha, a história do cavalo é interessante. É uma manifestação de solidariedade das cavalgadas. Interessante. O Pablo estava cavalgando num jumento. No entanto, houve assim motivo de chacota por parte de algumas pessoas na trajetória. Ao longo da trajetória, aí resolveram os cavaleiros, o pessoal que estava na cavalgada, como ouvido com aquilo, resolveu presentear o Pablo com o cavalo. Que nós vamos mostrar a entrega aqui, não é isso? Daqui a pouco eles vão estar trazendo. O Pablo ainda não sabe de nada. E eu acredito que ele vai ficar muito feliz. E assim, e nós também ficamos felizes, né? Porque eu fiquei como ouvida com a história dele. Eu fiz parte dessa história. E eu acho que eu estou tão feliz quanto ele. Daqui a pouco, se Deus quiser, ele vai estar aqui. Aparece aqui para vocês. Vamos acompanhar. Pois é, gente. Nós encontramos aqui também o nosso querido Jura da Vazia dos Espinhos. É um apaixonado por cavalgada, apaixonado por vaquejada. E ninguém melhor do que ele para falar sobre esse momento. Jura, primeiro é um prazer te reencontrar aqui, cara. Há quanto tempo, né? Tudo bem? O prazer foi meu, meu parceiro. Você é uma pessoa que eu lembro. Você está todo caracterizado de vaqueiro aí. É, o meu estilo é esse aqui. Todo elegante. Graças a Deus, né? A cavalgada é uma paixão que você tem há muito tempo, né, Jura? É, e vai continuar, porque é meu esporte. É? Todo mundo aqui gosta. Qual foi a primeira, a maior cavalgada que já teve aqui na região que você lembra aqui, Jura? Faz que eu me lembro, foi uma cavalgada aqui do rapaz aqui da Descoberta, chamado Neguizinha. Deu muita gente. Foi aonde? Aqui mesmo na Vazia. Agora na região... Você está falando aqui no município de Guarac... Aqui na Vazia. Agora na região, a melhor que eu vá... E tem muita gente, foi aqui em Guaraciaba. Aqui, a de São Luiz Alfredo. Deu muita gente. Você não foi para aquela do Graça, não? Não, fui não, porque... Aquela do Graça foi grande, viu? É, realmente. Da Augusta Brito e do Gadião Gonçalves. E vaquejada, aqui na nossa região, está precisando de um parque de vaquejada, né? Não, é, realmente, está precisando mesmo. Não tem na Serra? Tem, só uns parques de pega de boi, mas de vaquejada não tem. Toda vaquejada que o pessoal prepara assim, sempre dá um público muito bom? Dá, dá muito bom. Viu? Vai, quem é que está aí, ô Julinha? É, o Julinha aí, cidadão. Grande Julinha passou aí, está com a gente aqui também. E a cavalgada, as pessoas para participarem. Também agora a gente está observando a presença de mulheres, né, cara? Com certeza, que as mulheres, elas estão muito se dedicando a esse tipo de esporte. Mulher que gosta do... Inclusive, aqui também tem uma região muito, que as mulheres gostam muito, é do Pedro II, no Piauí. E só gosta, né? É, sempre a gente vai para lá. Porque foi a melhor que eu já andei, de todos os lugares que eu já andei, foi o melhor para a cavalgada. Aqui lá na... Pedro II. Pedro II. Na época de... Nós só da Conceição, dia 8, dezembro, dia 7. Então está aí, nosso querido Jura, aqui da Várzea dos Espinhos, participando com a gente, falando sobre esse momento importante das cavalgadas aqui na nossa região. Jura, muito obrigado. Nada, foi com Deus aí, um bom dia para você, viu? Valeu. A gente continua aqui mostrando para você toda a movimentação dessa cavalgada aqui da nossa querida Guaraciaba do Norte, em Várzea dos Espinhos. Bem, gente, aqui nós encontramos com o nosso querido Julim, grande líder político, empresário, a presença do Rogério Farias. Rogério é um dos maiores animadores de cavalgadas aqui da região. Rogério, você é daqui mesmo de Guaraciaba? Júnior, eu sou, nasci de criado da descoberta, sou um forrozeiro, um repentista, um caba com os pés no chão. Quem nasce do chão não cai nunca, eu já nasci no chão. Enquanto eu for vivo, a cultura do cavalo, do homem do campo, vai ter vez, vai ter voz. E agora com esse caba macho aqui, Julim da Sucata, um homem que eu quero bem, que é mais ou menos assim. Esse é Julim da Sucata, um homem que eu quero bem, ele merece um dez, pra ele eu dou nota cem. Se eu não canto pra Julim, não canto com mais ninguém, entrevista Júnior Ximendi, que eu amo e quero bem. Muito obrigado meu amigo Rogério, a você quero agradecer, o maior animador que eu já vi aparecer. É um caba bom da vaquejada, da cavalgada também, todo mundo conheceu e aprendeu a querer bem. Júnior Ximendi, rapaz, parabéns, agora eu quero que você cante, você tem algum hino assim de vaqueiro já na mente, pra eu colocar de fundo aí na hora que for passando os cavaleiros, você cantando, bota aí. Tem, eu tenho o sertanejo da mão grossa. Canta aí, canta aí o sertanejo da mão grossa. Eu sempre gostei de ser sertanejo da mão grossa, de bem cedinho pra roça, Vendo o dia amanhecer, botar café pra ferver, com água de cacimbão, num fogo feito no chão, com vara de mameleiro, todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Gosto de abrir cancela, de fazer queijo de coalho, de montar no meu cavalo, de andar na minha cela, Puxa boi montado nela, adoro este jibão. A boia tira ração, beber água de barreiro, todo poeta e vaqueiro, só quer morar no sertão. Aê! Rogério, você sabe aquela da filha do vaqueiro, o cara se casou com a filha do vaqueiro, e tal, você sabe qual é aquela? Sei, eu sei, mas eu nunca, eu não sei o que, eu sempre fui apaixonado por vaquejada, me apaixonei pela filha do vaqueiro. É, Júnior, eu sei, mas não tem ela decorada do momento. Mas foi outra aí que fala? Tem, eu tenho as minhas composições e também me inspira muito. Sertão, Nico Batista, que é da cidade de Setã, em Delmeiro Barro, de São José do Egito, esse povo das carrogadas, que a gente gosta e ama o trabalho, desses cabra bonda, desses poetas. Nico Batista diz mais ou menos. Guaraciaba cresceu e eu cresci, a cidade aumentou os calçamentos, mas dentro de mim aumentou meu sofrimento, Pelos entes queridos que eu perdi, eu e ela ainda estamos aqui, no progresso a cidade ainda rança, mas o tempo malvado por vingança, destruiu a minha mocidade, cada pedra que calça essa cidade, tem um rastro que eu fiz quando criança. É mais ou menos por aí. Muito bem, tem outra assim de vaqueiro, de algum poeta já conhecido que você conhece, alguma já famosa, alguma cantiga de... Tem, tem. Doutor, eu sei que errei por dois fatos que me ocorrem, por amor se mata e morre, eu nem morri, nem matei, apenas prejudiquei o movimento de classe, depois que apanhei na face, bati na flor do meu ramo, me prenderam porque amo, quanto mais seu odiasse. Poeta mesmo ofendido, ainda oferece afeto, faz pena dormir num teto, namorada de um bandido, se humilha faz pedido, ninguém escuta a voz sua, não vê o sol nem a lua, padreço maior desprezo, pra que um poeta preso com tantos ladrões na rua. Valeu, grande, grande poeta, e quem quiser contratar você? Você fala com... Rogério Faria mesmo, meu telefone... 88, código aqui do Ceará, 92566338. Deixa eu finalizar mais ou menos aqui assim. Baixa o seu emeno. Mais ou menos assim. Doutor, se eu perder meu nome, não acho mais quem me empreste, a minha mulher não veste, e os filhos que eu tenho não comem, a minha fama se esconde, para nunca mais voltar, não querendo lhe comprar, humildemente lhe peço, se puder rasgo o processo, e deixo o poeta cantar. Valeu, Rogério. Tá aí o Rogério Farias, a gente continua mostrando a festa para você, no oferecimento de Madeireira São José, Caibro, Linha Ripa, Madeira e Material de Construção, em Guaraciaba do Norte, na Avenida Tenente Matias, saída de Guaraciaba para o Ipudo, com o Padre Fábio e com o Madre Vera. A Madeireira São José está com uma grande promoção, a cerâmica de R$ 28,00, tá? R$ 28,00. E a cada 50 metros de cerâmica, você ganhará, aliás, cada 50 metros, 5 argamassas. Madeireira São José, também outro vaqueiro que está na vaqueirama, antigo, Moacir, como é que está? Há quanto tempo você está nas cavalgadas? Eu tenho um bocado de ano que estou na cavalgada, e organizar, eu organizei 4 cavalgadas, e agora, dia 21 de agosto, vai ser a 5ª cavalgada, era para ser a 7ª cavalgada, mas Deus não consentiu, duas cavalgadas a gente não fez, por causa dessa doença. E aí, então, eu quero convidar todas as vaqueiramas, nessa hora aqui, eu quero convidar todas as vaqueiramas, para ir para a cavalgada, dia 21 de agosto, em São Roque, município de Curatá. Pronto. Almoço e café, tudo lá no Mangueirau, saída do Mangueirau, chegada no Mangueirau, com os poderes de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, porque viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer nada no mundo, nós fazemos. Pois é, e o Julinho que vem fazendo esse trabalho, dando apoio à cavalgada, à cultura regional, isso é muito importante, esse trabalho do Julinho, né? É, muito importante, Julinho. Eu peço que Deus lhe abençoe, e lhe dê muitos anos de vida, para que nós lutar, organizando o cavalgado, e acompanhando as cavalgadas. Eu vou conversar agora com o Julinho também, que está aqui com a gente, para falar conosco, porque o garotinho que vai ganhar, um cavalo de presente, ele que é aquela história que nós já contamos aqui no começo, já está por aqui. Você é um cara que nasceu aqui na serra, conhece as culturas, a cultura local, e valoriza também, valoriza também essa cultura, né, Julinho? Com certeza, com certeza, né? E a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Valorizar justamente essas cavalgadas, aliás, a cultura inteira, né, Julinho? Cultura popular. Cultura popular. Essa é a primeira ou já teve outra? Não, teve outra, sempre que participa, né? Essas adeus terminou aí, essa pandemia, a gente está tendo possibilidade, de ter uma vida normalizada, com aqueles eventos, que nós somos apaixonados, e gostamos, né, Julinho? Ah, é, com certeza, esses dois anos aí que a gente passou, um ano difícil para todos nós, mas a gente vai continuar, agora para frente, a gente vai começar com essas cavalgadas, e qualquer evento, a gente vai estar junto. Vai presentear também um garotinho com cavalo? Com certeza, viu? A gente, eu, vi o vídeo que o garotinho fez, e hoje a gente está aqui para a entrega do cavalo. Valeu, Julinho, vamos em frente, mostrando a cavalgada. Obrigado, obrigado. Aqui a Darlene também com a gente, a Darlene é uma apaixonada por cavalgada, como é que você começou a gostar de cavalgada? Desde criança, viu? Confesso que desde a infância eu sempre gostei, veio do meu pai já, né, do meu pai e dos meus irmãos, e eu sempre acompanhei. Inclusive, eu sou uma, eu sou integrante da equipe das Brutas que Dominam, aproveito a oportunidade para convidar vocês para a cavalgada que vem aí, dia 7 de agosto, né, mais uma cavalgada das Brutas que Dominam, a equipe desde já agradece e aguarda a presença de todos, vai ser uma cavalgada muito boa, como a outra, e a gente conta com a presença de todos, né? Darlene, esse trabalho que o Julinho vem fazendo, o Julinho é um líder político, dando apoio aos eventos culturais, é muito importante para fortalecer a região, para dar oportunidade às pessoas. O que você acha desse trabalho do Julinho? Olha, eu acho que está bom, mas claro que com algumas melhorias, né, a gente sempre... Apoia a cultura é bom, né? A apoiação da cultura é muito importante, principalmente para nós mulheres, que tem, assim, um certo preconceito de algumas pessoas por conta de ser mulher, né? Mulher, o pessoal acha que lugar de mulher é só na cozinha, e não é assim. E a gente, como a equipe, as Brutas que Dominam estão aqui para mostrar que o lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigado, Darlene. Está aí a grande Darlene. Conversar aqui com a senhora também, olha, porque aqui tem jovens, tem senhoras também. E a senhora e a dona... Maria. Dona Maria mora aqui mesmo, na região. Eu sou do sítio Bordão. O que a senhora acha desse trabalho do Julinho, que está se expandindo aí, apoiando a cultura, principalmente aqui em Guaraciaba? Muito bom. Maravilhoso, viu? O Bordão é no município do Ipú, né? Município do Ipú. E a senhora sempre gosta de participar? Eu gosto, eu moro aqui no Corvo. Eu sou do Bordão, minha família é do Bordão. Está feliz com a cavalgada? Muito feliz. Valeu, dona Maria. Um abraço para você. Mostrar aqui para vocês, aquele que ganhou o cavalo. Como é que é seu nome? Pabllo. Pabllo, Pabllo, esse trabalho aqui cultural, você tem quantos anos? Dez anos. Dez anos, apaixonado por cavalo. Pabllo ganhou um cavalo. A história dele é aquela que nós já contamos. E a solidariedade, a essa irmandade, a todo esse empenho em buscar ajudar os que, na verdade, de alguma forma, demonstram a necessidade de ter algo melhor. Ele ganhou um cavalão bonito aqui. O que você tem a dizer desse presente? Muito obrigado, Julinha, que me deu o cavalo. E eu estou muito feliz que eu ganhei esse cavalo do Julinha. E a mãe do Pabllo, para conversar com você aqui, a mãe do Pabllo, que está aqui com a gente, como é que é seu nome? Paloma. Paloma, como é que você está se sentindo nesse momento? Você também gosta de cavalgada? Não, só ele, que é muito fã de cavalgada. Como foi que nasceu essa paixão do Pabllo por cavalgada? É do meu avô, que ele já faleceu, meu vovô Adão. Do meu avô, né? Ele gosta de cavalgada desde 10 anos. E quando ele sabe... Ele sempre gostou de bichos, essas coisas, ele sempre gostou. E ele foi num jumento? Foi, escondido. Onde foi essa aí? Lá no Santamara, na cavalgada do Cuia. Aí ele foi escondido de ti num jumento? Foi. Aí todo mundo riu do bichinho, aí eu tinha um relógio lá e eu postei, foi a história que deu. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, que Deus abençoe o Julinho, que ele seja essa pessoa muito boa, mas muito maravilhosa, né? Que só deu o mesmo pra agradecer a ele. E aí, quer dizer, então, ele foi pra uma cavalgada, cavalgando num jumento, quando ele passou nas ruas lá do local, muita gente riu, debochou, brincou, olha o cara não... É uma cavalgada, e eles supondo, né? O povo lá, que era pra andar só a cavalo. Como ele foi num jumento, chamou a atenção. E aí, o pessoal do Samba, dá um presente de cavalo aí, foi o Julinho em Deus, que Deus abençoe ele, que ele... Ah, feliz, você mora aqui mesmo, Paloma? Não, moro no Sotamaro. E ele também, claro, né? Ele mora comigo. Ele tá feliz, então, com esse trabalho. Graças a Deus. Aí, Paloma, obrigado. Valeu, Pablo, vamos mostrar o Pablo agora, feliz da vida, no seu novo cavalão aí, ganhou de presente. A felicidade da galera da cavalgada, continua, Julinho, sempre ao lado do povão, valorizando a cultura popular, e a cultura de Guaraciaba. Aqui o Breninho, aqui Breno, essa cultura que tá sendo resgatada, valorizada pelo Julinho, é muito importante também pra juventude, não é vocês? Com certeza, isso aí. Você gosta de cavalgada? Gosto, gosto. Você é desse trabalho do Julinho, que valoriza a cultura local? Julinho tá representando aí, tá valendo a pena o trabalho. Tá valendo. Show que tá, aqui o Breninho aqui, é da Autopeças Freitas, que fica localizada na Capitão Ferreira, né? Show, tamo junto. Manutenção, serviço e tudo? Tudo lá. Aqui também, olha aqui o nosso querido Kaique, aqui a namorada dele aqui presente, é irmão, é irmão. Ah, irmão do Kaique? É irmão do outro vídeo. É a Julinha, ei Julinha, como é o nome dela? É irmão. Como é seu nome? É irmão, é irmão. É a Julinha. Julinha, esse trabalho tá sendo feito aqui pelo seu pai, pelo Julinho, valorizando a cultura popular, o que é que você diz? Muito bom, eu apoio ele, estou do lado dele. Você também cavalga? Não. Não, vai só acompanhando, dando apoio. Só acompanhando mesmo, gostando. Só dando apoio. Só tirando a sua dele, tá ótimo. Aí, a grande Julinha, Julinha, filha do Julinho. Tá gostando desse trabalho do Julinho, você? É bola isso daqui. Também, estamos felizes aí, acompanhando o Julinho aí da sucata. Parabenizar o Julinho, Isso aí. Aí gente, o trabalho da galera aqui, com a gente aqui, mostrando pra você, esse trabalho importante do Julinho, Cavalgada da Fase dos Espinhos, comemorando também o período da feira. Conversar aqui com o Pedro Neto, vem aqui, Pedro. Pedro Neto, fala de Tonho. Pedro Neto é poeta, e é um cara que, como poeta, que gosta de cordel, valoriza a cultura popular, né, Pedinho? Essas cavalgadas, elas têm trazido realmente uma atração, uma motivação pra região. Aliás, Pedro Neto, além de poeta, é radialista também, né, Pedro? É, tudo isso desde que nasci. Tem quantos livros já publicados? Não, ainda não tenho, mas já tive oportunidade, né? Não é a poesia que você recitaria aqui, ou gostaria de improvisar uma com a Cavalgada? Em todo lugar tem sol, tem horizonte, arrebol, tem rio e luz do luar, mas não há nada mais lindo, do que uma manhã de domingo, aqui no meu Ceará. E especialmente, aqui na Vaz dos Espinhos, onde a gente está, é, comemorando os nove anos, de feira da Vaz dos Espinhos, eu quero agradecer aqui, a todos os nossos habitantes, que vêm prestear a nossa feira. Hoje é dia da feira, e a gente está comemorando a feira. A Cavalgada é maravilhosa, e principalmente agora, que eu estou vendo o Julinho ali, olha o Julinho, alô Julinho, é o Julinho, o Roberto, essa turma legal aqui, é da Cavalgada, nem sabia que o Julinho andava de cavalo, rapaz, em cima do cavalo. Fala eu, Pedrinho, também vem aqui, Ditonho, fala aqui com o meu amigo Ditonho, ex-vereador, liderança política, esse trabalho aqui do resgate da Cavalgada, que é uma atração para a nossa região, o que você tem a dizer, Ditonho? É, bom dia, bom dia a todos, rapaz, é uma satisfação estar aqui junto com esses amigos, que a gente, atravessando todas as dificuldades que a gente tem, tido pela frente, mas Deus ajuda, a gente está superando todas, e uma satisfação imensa estar aqui com você, nesse momento, um abraço do seu amigo, rapaz, é importante demais, a gente vê essa juventude, tem até pessoas já de idade, essa juventude se integrando a essa cultura, é muito importante, eu gosto mais assim, só de apreciar, mas não gosto de praticar não. Valeu, vamos em frente, mostrando o povão aqui com você, na Cavalgada, da Vazia dos Espinhos do Mucambo, com o nosso amigo, Júlio Gerardo, que também é um cara dedicado, em cima das coisas populares, Gerardo, esse trabalho do Julinho, resgatando a cultura, valorizando a nossa tradição, você como homem, do sertão do interior, o que quer dizer? Olha o Julinho, o Julinho, o Julinho é um grande amigo, o que eu tenho a dizer, rapaz, é que tudo que nós fizermos, por esse evento, de aniversário da Feira da Vazia, é muito importante, entendeu? Essa feira, ela foi sonhada, idealizada, por nós, lá atrás, o Regivaldo abraçou essa ideia, na verdade, essa ideia aqui, sempre foi muito, assim, buscada pelo vereador, Valdemiro Martins, que era aqui da Vazia, e há nove anos atrás, inclusive, nós promovemos, aqui na Vazia dos Espinhos, a primeira, sessão itinerante, da Câmara Municipal, quando eu era presidente, nós promovemos, uma sessão bonita, que veio aqui, que deu um semblante, todo especial, para o início dessa feira, lá atrás, há nove anos atrás, ainda no ano de 2013, e o que é que eu digo para você, nesse dia, é que a feira evoluiu, ficou mais bonita a cada dia, mais participativa, o prefeito Doutor Daíl, construiu aqui, aquilo que precisava, que é esse galpão bonito, imponente, que muitas cidades do interior do Ceará, não tem, um galpão dos feirantes, igual o Vazia dos Espinhos Tempo, então, é importante demais, que a gente possa, valorizar essa feira, fazer com que ela, cada dia, cresça mais, e esse evento cultural, como a Cavalgada, que hoje, é promovido aqui, como você perguntou, pelo nosso amigo Julinho, é claro que ele traz, algo a mais, para essa feira, porque aqui é no interior, aqui é na zona rural, aqui o povo gosta demais, da questão da cavalgada, e ela é muito bem-vinda, e nós vamos participar dela, vamos juntos. Valeu Gerardo, a gente continua, oferecimento, de mercantil campeão, campeão dos preços baixos, localizado, ali, na Meton Silvano, número 607, em Guaraciaba do Norte, do meu amigo Ednaz, oferecimento de água, mineral, Brisa da Serra, melhor do Brasil, beba Brisa da Serra, oferecimento de mercantil, cestão do lar, em Réio Taba do Leopoldo, melhor para você. E aqui com a gente também, o Jefferson Clodoaldo, vereador da nossa querida, Guaraciaba do Norte, vereador de tradição, Jefferson, esse movimento aí, resgatando a cultura popular, a volta das cavalgadas, Guaraciaba valorizando essa cultura, nessa promoção do grande Julim, o que você tem a dizer? Júnior, primeiramente, boa tarde, a você, todos os seus ouvintes, aqueles que nos escutam, através das redes sociais, dizer que para a gente, é uma grande satisfação, participar desse evento, evento também que comemora hoje, o nono aniversário, da feira de Vaz dos Espinhos, feira esta, que realmente movimenta muito, a comunidade, esse distrito importante, um dos maiores distritos, igual a Seaba do Norte, nós não poderíamos deixar, estar presente, num momento tão importante, haja visto que, além de movimentar, a cavalgada, que é uma tradição, que está sendo resgatada, parabenizar aqui, meu amigo Julim, pessoa que eu tenho, uma grande amizade, grande satisfação, de ser colega, e dizer que para a gente, é muito bom, além de estar prestigiando, o movimento, estar conversando com os amigos, revendo os colegas, revendo os correligionários, me encontrei aqui, com o meu amigo, o meu verador, Gerardo Marques, o meu verador Cícero da Martilandes, a minha amiga, a Helena Márcia, que passou por aqui também, marcando presença, então assim Julim, eu fico muito satisfeito, parabenizar o povo de Vazia dos Espinhos, parabenizar o Julim, pelo patrocínio aí, por estar colaborando, com essa cavalgada, e tentando manter, resgatar, essa tradição, que é muito importante, para a nossa região, para a nossa cidade. Obrigado, aí o grande Jefferson Clodoaldo, com a gente, a gente continua aqui, com o oferecimento, de água mineral, Brisa da Serra, a melhor água mineral do Brasil, beba Brisa da Serra, beba Saúde, oferecimento também, de mercantil, campeão, o campeão dos preços baixos, localizado, ali na prefeito, Meton Silvano, bairro Santa Luzia, em Guaraciaba do Norte, sucata o Julim, sempre o melhor, para você, para o seu carro. Olha a gente, na cavalgada aqui, quem nós encontramos, um dos artistas, multi instrumentista, que é isso, o cara toca violão, toca sanfona, toca teclado, é o nosso querido Rafael, Rafael tudo bem? Tudo na paz, hoje é o Rafael do violão, Rafael dos teclados, Rafael da viola, Rafael da sanfona, Rafael do que? Depende do ambiente, né? Mas você está usando algum pseudônimo atualmente, na sequência de Rafael? Hoje eu toco teclado, estamos mais na área do forró, mas quando eu comecei aqui, comecei na parte de MPB, essas coisas. Você gosta de cantar mais o que, Rafael? Para mim eu gosto de cantar música, que o pessoal gosta. O que pedir não? É, o que pedir. Você vai para o evento e toca essa, e o instrumento que você mais gosta de tocar? Violão, para mim foi um que eu comecei, foi violão. Começou com quantos anos? Cara, eu tinha uns 16 anos. Pô, legal, hein? O Rafael tem uma voz bonita, toca, canta, é o multi instrumentista, né? E você compõe também ou não? Tenho, tenho música de autorias minhas, já tenho três músicas no YouTube, de autorias minhas, e o pessoal quiser curtir lá, é só... Como é que a gente pesquisa lá? Pesquisa Rafael Pires, aí tem as músicas lá do YouTube. O Rafael já é conhecido por Rafael Pires, eu que estou dizendo aqui, Rafael dos teclados, porque geralmente se usa esse pseudônimo. Rafael, parabéns, foi um prazer te reencontrar aqui, seu nome já é conhecido, você tem uma voz belíssima, canta divinamente bem, e valorizando o evento do Julim, que é esse grande líder político, essa grande personalidade, que é resgatando a cavalgada, dando força para a cultura popular. Fala sobre esse trabalho do grande Julim. Rapaz, é um trabalho que tem só em progredir mais ainda, e espero que dê tudo certo, e vá... Julim é sucesso, né, bicho? Tamo junto, bicho lá. Valeu, valeu. Eu queria apenas dar aqui um testemunho, fazer aqui uma merchandising em torno do nosso amigo Rafael. O Rafael é um filho de Guaraciaba, o cara que saiu daqui de Guaraciaba, foi procurar melhoria de vida fora da nossa cidade, lá conseguiu desenvolver as habilidades que ele tem, que é um cara que tem um talento muito refinado, é um artista que nós temos que valorizar, ele é pioneiro em nossa cidade, nessa área, ele é um dos pioneiros, logicamente que nós temos outros artistas também, mas ele foi que realmente deu um dos pontapés iniciais, é um cara que toca divinamente bem, é amigo da gente, um cara simples, bacana, fui ligado... Talentoso. Pronto, talentoso, nós temos que valorizar, então vamos fazer aqui a mexa, deixar o telefone aí para contato. Pronto, Pronto, o pessoal quiser que eu contratar o Rafael Pires, é só ligar, 88992317119, 92317119, é só ligar para o Rafael Pires que dá tudo certo, eu atisar também. Não vão se arrepender, obrigado Júlio. Valeu garoto, olha no oferecimento de sucata Ujulim, auto peças Ujulim, peças sempre o melhor para o seu carro, auto peças Ujulim, tem duas, uma localizada na Capitão Ferreira, outra na Zona Rural, aliás, são várias, eu não vou dizer o endereço, não todo mundo conhece, chegando em Guaraciaba, procura a sucata e a auto peças Ujulim, eu sou cliente inclusive, lá é o Breninho, que é o primo dele, e eu sou cliente lá, valeu gente, grande abraço para todo mundo no Brasil, valeu Rafael. Valeu, obrigado, juntamente, um abraço, tamo junto. Boa tarde. bem bonitinho, aniversário da feira, não é que pode ver, filha, está o estado do estudo do cavaleiro campeão, vim, cavaleiro campeão, calma aí, carro de som, calma aí, bora que pode é tudo, a fazenda preu, está por ali, no índio cabeça branca, do seu irmão querido, sentindo tantos demais, terra e o plantão de sol no mundo, com dores sentimentais, sentindo um alto e profundo, junho partiu desse mundo, saludo dos imortais. Fica triste e abatido, saber que é o filho querido, nunca mais irá voltar. Eu sou muito feliz por ser vaqueiro, me criei no sertão Teganô, eu sempre olhei de uma morena, eu fiquei pra sempre apaixonado, eu pensava que fosse uma brincadeira, numa noite tão linda de fogueira, sem querer segurei nas suas mãos, se eu contar, pouca gente acredita, era uma jovem tão bonita, e a filha mais nova do patrão, no final de semana tem forró, eu termino mais cedo o meu trabalho, dou comida, o cavalo, prendo o gado, guarda-sele, o chicote e o chucalho, o horário reservado pra nós dois, ela chega primeiro e a depois, o encronte da gente é no salão. Invejoso fuxiqueiro, complementando sem descanso, que eu pra festa eu só vou, pra dançar com a filha do patrão. O seu pai descobriu nosso namoro, quem é pobre, rico, nunca pode, ainda bem que na minha profissão, não conheço um vaqueiro pra ser mole, inventei de falar com o pai dela, pedi pra me casar com ela, o velho zangado respondeu que não, nem botou da fazenda para fora, agora vou ter que ir embora, mas só vou com a filha do patrão. Nem botou da fazenda para fora, agora eu só vou com a filha do patrão. Valeu, gente! Valeu, gente! No oferecimento de sucata do Julim, mostramos aí as entrevistas, o bate-papo, a opinião de todos aqueles que gostam do Cavalgada. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, valeu! Sucata do Julim, peças, acessórios e auto-peças do Julim, em Guaraciaba do Norte, tudo para o seu carro. Eu sou muito feliz por ser vaqueiro, me criei no sertão, até agora não vou voltar. Boacinho do Mangueirão! Eita, munacinho aí, peçado! Bora! Vê se é que é cachaça é. E o pessoal vem aqui lá, para chegar na voz, bem bonitinho, aniversário da feira. Não é que pode ver. Filipe, testado do estilo doido, do Cavalho Lampião! Vida, Cavalho Lampião! Calma aí, carro de som, calma aí! Bora que pode é tudo a fazenda pra eu! Tá por ali, no Rio de Cabeça Branca!